Isso aí, pessoal, para tirar a reta dentro do rio aí, ó E a bota tombando aí, a reta dentro do rio, ó Em cima da ponte de clégua E os meninos estão pensando, e o miga? Perto no miga, olha aí Vai, vai, para te ver aí, tu peça no miga aí Maravilha para te ver Puxa o zunho Aí é para ele pegar o miga aí, ó É, os meninos estão aproveitando o miga de estar água Dentro do rio, né? Dentro do rio Aí é, mostra o baldo aí para a gente, se ver cheio É, o miga Essa tira é meio esforço, dentro da água Dentro da água, o miga está pegado aí, ó Tira no miga de estar água, né? Ali, ó O miga vai puxar aí agora o... A reta, né? Puxar de cima para depois pegar essa aí, ó E para cima da peste do rio, na peste do rio, na peste do rio Veja aí Olha o meu dia Aí depois é puxar essa outra É ligar pra puxar essa outra Ah, então aí Eu me tá pensando Eu me dito água aí, ó Eu tô deitar água, pessoal Eu tô deitar água aí, ó Ela tá bom deitar água, né O Gui Dax já tá aí puxando Puxando aí pra vocês verem Um resgatar O Mi morado, né O Mi morado não pega mais Graças a Deus não aconteceu nada com o motorista, né O motorista teve nada demais, não Graças a Deus Aproveitando e me dito água aí, ó E agora tá puxando agora Puxando um pra depois puxar o outro Fica vazio aí, graças a Deus não aconteceu nada com o motorista Tá tudo dentro do motorista Só o susto, né Deixa eu deixar ver aí Tá puxando aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL